Hoje o curso funcionar, o dela é cada vez que nós vamos falar Alô comunidade, alô mila vintei, tá certo sim, é muita habilidade meu povo Com a força do meu pavilhão, desmelo e branco Canto unidos de padre Miguel Ó Deus menino que chegaste nesse mundo, ó milagreiro que alude o meu sertão Onde o suor que molha a terra é esperança, e nos braços de quinoa surge-se ser o romão E foi moleque pelo amado Cariri, predestinado o mensageiro do porfim Sob o Deus da santidade, nunca vi um choceiro, Cristo encarnado, pai do povo brasileiro O sertanejo, alegre e lutador, clamava todo o canto, lute e perta, meu senhor E aos olhos do sagrado, pode receber a missão, cuida do seu corpo, leva no teu coração O sertanejo, alegre e lutador, clamava todo o canto, lute e perta, meu senhor E aos olhos do sagrado, pode receber a missão, cuida do seu corpo, leva no teu coração E no aberto, tanto causa assombração, pouca chuva, muita fome, chega dói o coração Será que é justo, ó meu Deus, esse destino, o sofrimento assolando no destino Com fé, com fé, com fé Desagam as pensões, renasce a esperança, milagre e comunhão, na terra sagrada Quem busca a cura, só precisa acreditar, é só acreditar O teu legado é oração e poesia, é sentado, estampado, nas cartilhas de portel Segue em comaria, o pão de bebê, o pão de Miquel Meu pai, sim, lida aqui o teu altar A gente pega, mas é ruim de se quebrar Chegou a hora do milagre, não entende Pra quem tem febre, fora demora, mas vem Meu pai, sim, lida aqui o teu altar A gente pega, mas é ruim de se quebrar Chegou a hora do milagre, não entende Pra quem tem febre, fora demora, mas vem Ó meu menino, ó meu menino, que chegaste nesse mundo Ó milagreiro, que é o luxo, meu sertão Ó dos corpos, malha, terra e esperança E nos braços de pino, surge-se ser o romão E foi, moleque, pelo amado Cariri Predestinado, é fraseiro do corpí Ó do céu da santidade, no caminho joazeiro Cristo encarnado, pai do povo brasileiro O sertanejo, o aguerrido lutador Amava todo o canto, nos liberta, meu senhor E o dono do sagrado, pra quem recebe a missão Cuidado do teu povo, leva no teu coração Oi, oi, o sertanejo, o aguerrido lutador Chamava todo o canto, nos liberta, meu senhor Guarda com Deus, o curo tá com Deus O sagrado, pra quem recebe a missão Cuidado do teu povo, leva no teu coração No agrede, no agrede, tanto causa a situação Pouca chuva, muita fome, chega dói o coração Ah, minha espanha, oh meu Deus, esse destino O sofrimento atolando o nordestino Com fé, exagou as tensões É nossa esperança, milagre e comunhão Na terra sagrada, quem busca a cura só precisa acreditar E pode acreditar O poder meia, o coração e poesia E o sangue, o espanhol, o mestre, o portão O reino e o maria O poder meia, o difócrime e o milagre Não faz isso, eu aqui no teu atalho A gente pega, mas é ruim de se quebrar Chegou a hora do milagre, dá-me bem Pra quem tem fé, a vitória demora mais bem Meu pai, filha, vamos embora da história A gente pega, mas é ruim de se quebrar Chegou a hora do milagre, dá-me bem Pra quem tem fé, a vitória demora mais Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que chegaste a esse mundo Que coisa linda Ó, tadeiro, que a luz pro meu sertão Onde o suor que olha até mexer O sangue no Brasil, surge-se de ser um romão E foi mulher que deu o amado carinho Predestinado, meu Deus, meu Deus Sobre o céu da transidade, o caminho passeio Cristo encarnado, o pai do fogo O brasileiro O sertanejo O sertanejo, o aneiro e o lutador Clamava todo o canto, nos liberta, meu senhor E aos olhos sagrados, pode exerir a missão Cuida do teu fogo, leva no teu coração O sertanejo O sertanejo, o aneiro e o lutador Clamava todo o canto, nos liberta, meu senhor E aos olhos sagrados, pode exerir a missão Cuida do teu fogo, leva no teu coração E não agresse, tanto causa a soldação O cachorro, o cachorro, o cachorro, chega dói o coração Será que é justo, oh meu Deus, esse destino O sofrimento assolando no vestido Com fé, com fé, deságuam as bênçãos Relasce a esperança, milagre em comunhão Na terra sagrada, quem busca a cura Só precisa acreditar, e pode acreditar O teu legado é o coração, e foi assim O meu Deus, esse destino 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 O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus É pra sair do céu, é pra sair do céu Meu pai, insisto, fez aqui o teu altar A gente pega mais tempo e se dobrar Chegou o teu vilão, o meu Deus, o meu Deus Pra quem tem velho, a história demora mais velho Meu pai, insisto, fez aqui o teu altar A gente pega mais tempo e se quebrar Chegou a hora do milagre, não se entende Pra quem tem fé, a vitória demora mais bem Muita habilidade, meu povo Juntinhos com unidos de Padre Miguel Tem que respeitar Solta o bicho Juntos com um dos 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 Juntos com um dos